Olá, agora nós vamos explorar a barra de progresso. A barra de progresso é um plugin do tipo bloco e mais um dos recursos que nós temos para monitorar o nosso aluno no curso. Então, vamos lá, com a edição ativada, eu vou adicionar um bloco e vou escolher o bloco barra de progresso. Feito isso, o bloco automaticamente apareceu para mim, porém ele necessita ainda de algumas configurações. Veja aqui, eu posso de uma vez adicionar todas as atividades e recursos ou eu posso selecionar essas atividades e recursos. Então, eu vou configurar esse bloco para que eu selecione, porque muitos arquivos no curso estão ali, às vezes são leituras complementares, uma biblioteca e não necessariamente eu vou considerar no progresso do aluno, como necessário. Então, aqui, título alternativo, eu posso dar um outro título, se eu não colocar nada, vai manter o título barra de progresso. Usar ícones, se o aluno fez ou não fez, ó, tá vendo aqui o verdinho e o x vermelhinho. Então, eu vou usar itens na barra de ordenação por data ou por ordenamento no curso, que é que eu prefiro, a forma como eu prefiro visualizar. Vou manter por data. O tipo de barra, então vou manter aqui o primeiro. Usar agora, mostrar a porcentagem ao aluno. Eu posso mostrar ou não mostrar? Vou optar por mostrar. E a partir daqui, então, começa as atividades para eu selecionar se elas vão ser monitoradas ou não. Então, o fórum de aviso, eu considero que não, ele é um fórum dinâmico, o aluno vai estar sempre participando, para ler as mensagens, alguns arquivos eu não vou deixar como não marcado, porque são arquivos do curso. E tem um determinado arquivo aqui, que é a apresentação do curso, que eu quero que o aluno realmente marque como concluída, tenha atenção para esse documento. Então, eu vou marcar como concluído. E aqui, se ele é visualizado. visualizado. Agora, como se trata de uma atividade, eu vou optar por monitorar e vou manter a conclusão que eu já configurei. Então, se eu já configurei a conclusão da atividade, eu não preciso mexer aqui. Então, pesquisa, o chat, a atividade avaliada, atividade avaliativa, uma tarefa e mais uma atividade aqui. Então, monitorei todas as atividades, mantendo o critério de conclusão que eu já havia definido. Então, eu vou salvar e eu vou ver como é que essa barra ficou para mim. Então, vejam, todas as atividades que eu monitorei, elas agora, elas já aparecem aqui para mim. Então, apresentação e, no caso aqui, eu não fiz nenhuma atividade, eu só visualizei a apresentação do curso. Então, ficou em verde. As que estão em azul são as que eu não fiz. E como professor, nós temos a opção aqui de verificar de todos os alunos. O aluno não tem essa opção. Ele só visualiza o seu próprio progresso. Mas o professor consegue ver de todos. Então, eu venho aqui em visão geral do aluno. Nesse caso, não vai ter porque é uma sala de testes. Eu não tenho o aluno. Só tenho eu aqui, que sou a professora. E só aparece o meu progresso. Aqui aparece a visão geral dos alunos. Então, se tivesse mais alunos no curso, apareceria todos os alunos aqui. Eu posso ordenar por ordem alfabética. Eu posso filtrar por participantes. Se tivesse grupos, também apareceria grupos. E o que é interessante aqui? Além de me mostrar o que o aluno fez e não fez, a partir do momento que eu identifico que algum aluno está com atividades atrasadas ou que está quase chegando o último dia e o aluno ainda não postou, eu tenho a opção de imediatamente, a partir dessa tela mesmo, selecionar o aluno ou um grupo de alunos que escolher se eu quero enviar uma mensagem ou fazer uma anotação. Então, enviar uma mensagem como um lembrete para esse aluno é uma ação muito importante no momento em que eu identifico alunos que estão atrasados ou com atividades já quase próximo da entrega e eles ainda não fizeram. Então, esse acompanhamento se torna mais prático, mais rápido. É claro que eu posso fazer isso por um outro caminho. Eu posso verificar na própria atividade, quem postou, quem não postou. Eu posso enviar uma mensagem para o aluno indo pelo caminho dos participantes do curso, mas aqui eu já tenho uma visão bem mais prática e rápida. Então, essa é uma das possibilidades de acompanhamento do aluno a partir da barra de progresso. Um abraço e até a próxima!